E aí E aí Contra-ataque, olha o lance Marrone dentro da área fez o cruzamento! Tardelli, Tardelli, Tardelli! Gol! Comprei o brasileiro sub-20 E o Bueno chegou com o São Paulo ano passado Olha que bola, atenção! Olha o passe, chegou o Marrone! E aí Gol! Morreiro, atenção, vai pintar o terceiro O Atlético pode matar o jogo Que jogada linda! Gol! Olha a bola na frente, pintou o primeiro gol do jogo Kaique Gol! A bola viva dentro da área O passo para trás para o Marrone! Gol! Toque de cabeça do Igor Rabelo A bola está viva lá dentro Olha o segundo do Galo! Gol! Gol! Então é Zaratio na bola O toque! Gol! Olha o Caleb esperto, tomou, entregou para o Tardelli Dentro da área fez o cruzamento O Caleb! Gol! Gol! Na roubada de bola dele, Caleb! Já achou o Tardelli aqui pela direita Achou o Caleb, limpou Jogo ao curto, Júlio Cesar! Gol! Gol! Caminha com a bola dominada O Hulk tem o Tardelli na frente É para o Tardelli! Gol! 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 Caleb para a cobrança da falta Para o Gabriel Ateçou-lhe o Rabelo! Gol! Ferrugem está aberto pela direita Ele avança e perde Vargas com ela Invadiu a grande área Vargas! Gol! O do Galo! Olha a falta cobrada Alisson! Gol! O do Patrocínio Há um tempo a gente se acostuma a chamá-la apenas de Dilan Olha o Caleb aí Abriu com o Marrone Recebeu pela esquerda Cabe o chute! Gol! Júnior Alonso Jogou na frente Com o Vargas Boa jogada Tocou para trás Nátio! Gol! Contra a mão deu um susto no goleiro Nátio Fernandes vai bater o escanteio Vem a bola para a área Igor Rabelo! Gol! Bom goleiro O Hulk é a estrela do Atlético Correu o Hulk Deu paradinha Bateu! Gol! Hulk! 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 Nátio Fernandes Canhoto vai para a cobrança Tenta meter para ar e desvio Tenta meter para a área desviva Tenta meter para ar e desvio Gool! Gool! A cobrança, o desvio Tentou o Amarildo Foi prensado Na sequência batida para o gol! Gool! Gol de Verrone! Que jogou também nessa posição central. Tonini tomou a bola, avançou, limpou para bater, Dali! Gol da veterana de Gabriel Tonini! A temporada, Nátil Fernandes. Matheus está quase no meio do gol, Nátil bateu! Gol do Ademir, pedindo o apoio do João Paulo na esquerda. João Paulo acreditou, bateu para o gol! Gol! O ataque do Atlético é perigoso, sai a tabela na boa. O Keno pediu livre, bola para Keno, bateu para o gol! Sensacional a defesa! Gol! É do Atlético! Não finalizou, ótima bola. Huga na direita, Hulk pede o cruzamento. A bola vem, Vargas, o cruzamento na direção do Hulk. Sobra na entrada da área! Gol! Olha o Keno com a bola dominada, fazendo o cruzamento, o toque de cabeça! Vargas! Gol! O do Galo! Aos 37, 37 minutos do primeiro. O Matheus Pereira botou para jogar o Sobis. Bolão para o Ayrton, entrou na cara do gol! Gol! Alonso está valendo, a bola está valendo. A chegada do Boa na trave! Tem rebote! Gol! Do Boa! A partir... Rolou mais atrás, Arana, levantou a cabeça, fez o cruzamento. Júnior Alonso, a bola no meio. Olha o Vargas! Gol! Na cobrança. Ele na bola, pé esquerdo! Gol! Mariano fez o cruzamento, o toque! Gol! Rook com ela. Ótimo passe do Rook, achou! E... Gol! 21 minutos, atenção, é Guga! 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 Gol! Bota outra vez no Rook, domina, está passando e ouro, ele bateu, Dali! Que golaço! Gol! Agora apitou, vem a bola por cima, na primeira trave! Gol! Gol! Na frente com o Gian Lucas, olha o Tombense se mandando, querendo o gol dele também. Enfiada de bola na direita, a bola correu, tocou na saída! Gol! 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 Do Kaique! Do Tombense! O mundo, a sobra, Nacho, tentou bater, vai tentar de novo, Hulk na área, com o pé direito, defendeu, Cavicchioli! Powerman falhou, o Nacho tentou, depois vai rolar a bola para o Hulk, o Cavicchioli no meio do gol conseguiu fazer a defesa, nasce... Autorizado, o artilheiro parte para a bola, na trave! Falta de ataque, não entra o tiro do Rodolfo, explodiu no travessão, que míssil, ele quase quebra a trave, vibra a torcida do Atlético em todo o Brasil, o artilheiro do campeonato perdeu! Do you remember how you held me then? Now you've got me reaching out, out... And do you see you got me falling, more times than I can get out... Pelo meio, olha a bola para o Hulk, vai batendo ali! Gol! Que força, lá vai ele, vai embora o Hulk, leva para o pé direito, entregou para o Johan no meio da área, já ir! Gol! Primeiro gol para o Hulk pela arrancada, mais um pedacinho para o Johan, viu o Jaime aí, na pequena área, com um gol! Aí o Hulk, já domina, traz para o meio, para bater em gol, busca espaço, olha a chegada, olha a chegada, olha a chegada! A pressão da segunda, Hulk na dan, na dan para o gol! Tchau! 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 Para o Athletic, um zero para o América à direita. Chegou o Gustavo Mosquito, fez o cord, ele, o goleiro. A batida! Valeu, é? Trouxe pro pé esquerdo, ordeu pro goleiro e bateu O Hulk Gol Mais uma barreira Enquanto o Corinthians tentava botar mais uma barreira O Hulk O Ju, a bola espirrada Olha a chegada do Atlético Hulk Indo o Fábio Santos E aí o Hulk chegou pra bater, cruzar Prefere por dentro, Sancho outra vez com o Hulk Olha o Hulk na cara do meu Hulk Ele se transforma No super-herói atleticano O incrível Orçariante do dia pra bola Hulk caminha, atenção É Hulk 4 minutos do segundo tempo O incrível O Ju no cruzamento Que bola perigosa Pegou na trave e vai entrando Deu Galo na cabeça Escanteio venenoso Do Johan Vargas pra bola Vargas 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 Entrou no intervalo do jogo Um palaço de perna direita Ainda na área Ainda na área Que passe Que bola pro Neto Gol Fez um gol Fez um gol no jogo de pênalti E deu assistência pro garoto Livre na entrada da área Contou com a sorte É bem verdade A bola pegou A casquinha Que bola que chega no Paulinho Boia Invadiu a grande área Limpou muito bem Paulinho Boia Limpou a Bielo De canhota Bate no chão Até agora a primeira Para a oportunidade Nesse momento Olha o Hulk Botando na frente Para o Sartre Devolvendo para o Hulk Saiu na cara do gol Mas quando ele veste O pantalho é negro Ele se transforma No super 46 minutos Sai o cruzamento Para a área O toque de cabeça Gol do galo É gol Direto a Silva É o Atlético de novo No campo de ataque Palmeiras mais uma vez Ali na marcação Arana no cruzamento Para a área Sabarino No Arana No cruzamento A bola viajou Sabarino Pegou de primeira Essa linda Bola com o Arana Tentou aumentar Mandou a pequena área Toque para o gol Sabarino Na bola rasteira do Arana Passou por todo mundo Bada ali no Fred Vai o Fred Para a cobrança 24 minutos Correu o Fred Para a batida Bateu Chega o 16º Gol na temporada Para trás da linha da bola Nathan Silva Sasha Tentou bater Sasha Recebeu Girou As pedras Não tinha como ganhar Sacha Sacha para o cruzamento Diego Costa Gol Diego Costa Para o galo Sacha acreditou Sacha teve a intenção correta O Atlético O Atlético está de novo a frente Deixou dois para trás Deixou dois para trás Jogou para a área Vargas dominou Para bater de direita Saratio Gol Mandou para o meio da área Saiu Vargas Dominou Quando todo mundo esperava o chute Ele toca para o Nath Que história de primeira mão Mais atrás Heber também na área Vem a bola Desfio de cabeça Gol E na cobra do escandeiro Gol do fundo Alonso Finou chegando na linha de fundo Cruzou para trás Diego Costa Gol Tocou para o Hulk Levou para o pé Canhoto Hulk Gol Mais um Mais um Lá vai o chileno Correu para a bola Para bater com o pé direito Gol Vila Achou o Guga em boas condições Vai tentar cruzar A bola ficou com o Hulk Na frente do Dourado Pedalou Chegou para trás Ken Hulk Foi para cima do Dourado Chegou na linha de fundo Tocou para trás O Keno estava lá Tocou para trás Tocou para trás Cheg Vai receber na frente O Hulk Vai aparecer o grande do goleiro Daí o Hulk Bateu de direita Gol Hulk 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 No campeonato Lá vai o Hulk 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 Gol Bola Dá aqui o perante Custurou Passou Cruzou O toque provou Diego Gol Correu para a bola Com o pé canhoto Bateu Gol Gol Bola para o gol Com a força Decessão Falta para o Atlético Cobrar Com o Nátio Fernandes Jogando na área De cima de cabeça No canto Bola do Nátio Já meteu um gol E agora uma assistência E o Natan Silva Mete lato no jogo O argentino bateu Defendeu João Paulo Nátio de cabeça Comemora a massa Salve Negra No Mineirão Gol Então de novo Tem seis do Atlético O Ernesto na área A sobra Ligueira Gosta do gol Da virada Essa realmente Essa não tinha como defender Olha a bola recuada Pode entrar Pro gol Pro gol A bola passou a centímetros Da cintura direita Negra Se derpeito de vez Olha a bola Conteiro Chegou Tocando Gol Boa tarde Rogério Boa tarde a todos Para mim também É legal Porque eu vi Um momento muito fácil Vai tentar de novo Levantou Cláudia Jair Gol Subiu mais do que o Endel A bola bate no travessão Morre dentro do gol Com o Mariano Para a área Diego Costa Girou Arana Gol Do Atlético E o Arana Estava na área Para concluir Do Mariano Para trás Diego Costa Girou O Hulk Tentou o domínio Diego Dominou O Zarate Acompanha Diego De longe Gol O chute Não conseguiu Vem o Keno Vem Tietê Devolveu Para ele Keno Bateu Gola Passou Passou Sols unido O Kassio Ouviu Joga a luz Agora valoriza A posse de bola Olha só O Johan Para o Hulk Ele quer o dele Limpou o Hulk Bateu GOOOOOOOL 12 em 60 jogos Que marca O Pastor Atan O Drives É Keno Contra Kelvin Hulk Para o Keno Chegou na linha de fundo Pode tocar para trás Zarate O GOOOOOOOL O Keno está passando Condição legal ou não Ele toca para trás Fazendo uma boa partida Hulk vai para a bola Hulk 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 Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Atlético Imensa categoria Apertou Escapou bem o Verão Trouxe para a perna direita Lindo lançamento Para o Wesley Dominou Fez o corte A batida A batida Bola na entrada Bola na entrada Bola na entrada da área Dominou ali o Natan Hulk a batida Goleço GOOOOOOOL 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 Vai empatar de novo o jogo na marca de 16 minutos Gança Deve que brastar lá na segunda trave Mas não fez o levantamento Que bola perigosa O toque GOOOOOOOL Até aqui Parte o Hulk Com fé no pé GOOOOOOOL Gança O Hulk vai para a bola Pé esquerdo GOOOOOOOL 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 É A pita Marielson Alves da Silva Só está faltando agora Romper a linha de chegada O Clube Atlético Mineiro está muito próximo De extravasar esse grito matematicamente Intensas Faz a festa É o galão da massa Comemorando o bicampeonato brasileiro O Hulk marca o Gilberto O artilheiro marcando o artilheiro Vem a bola no alto Luiz Otávio de cabeça GOOOOOOOL Impressionante a cabeçada do Luiz Otávio O Atlético A bola chegando na esquerda Ficou com o Matheus Bahia Cruzamento Gilberto GOOOOOOOL O Júnior Alonso se manda para o gol O Bahia está fazendo 2 a 0 O Danilo Fernandes O ator autorizou Hulk na bola Correu com paradinha Hulk bateu GOOOOOOOL Banda Red Hulk cada vez mais artilheiro do Brasileirão BÉCIMO A bola para a área Com o Keno Limpou a ameaça Bater KENO Na bola com o Mariano Inverteu a jogada O Keno recebeu Já limpou para o pé direito Já limpou o pé direito Tentou caprichar no passe para o Keno na frente da área de direita GOOOOOOOL 3 para o Galo 2 para o Tricolor É gol do Keno A pita pela última vez A pita pela última vez Deunalo Deunalo Clube Atlético Mineiro Glorioso Campeão Brasileiro Glorioso Campeão Brasileiro GOOOOOOOL Do Bragantino São 6, 7 jogadores do Bragantino por lá Vem o cruzamento A GOOOOOOOL Vai o Keno Outra vez busca a jogada individual Mais atrás Bateu Zaracho GOOOOOOOL Dele, dele, dele Zaracho Uma vez o hino do Galo Está 2 a 2 Hulk De letra Na frente Com o Zaracho Ganhou da marcação Tenta bater Toque para o gol GOOOOOOOL Ele vai avançar Outra bola para o Hulk Já ganhou do Luan Cândido Hulk, Hulk, Hulk De frente do goleiro Tocou, tocou, tocou GOOOOOOOL Tubarão recebeu Tocou de canhota Everson de novo Arthur Mari Levou para o pé canhoto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Bragantino Você é o campeão do Brasil Eita, mais um Atlético Atlético Mineiro Nosso Galo O Galo mais lindo do mundo Galo mais lindo do mundo Desafiante Do Galo Vem do Pará É o Remo É o Remo Do Pará Vai acionar o Mariano Nátio Tenta por dentro Olha a chegada Do Johan Do Johan Tem a chance Bateu Cruzado Até a movimentação Assistência perfeita Do Nátio Olha o Hulk Um pouco mais a frente Aí o Hulk Levou vantagem Ficou no mano a mano Vem a cobertura O corte não foi feito Olha a chance do Hulk Mais a frente Olhou para o lado Tocou, tocou para o Nátio Tocou para o Nátio Recebeu assistência do Hulk Para ampliar para o Atlético É mais uma oportunidade para o Remo Para colocar a bola na área Felipe G2 Faz o levantamento Desvio E o Anderson E o Anderson E o Johan faz o cruzamento Toque de cabeça Eu falei artilheiro E o gol do Galo Aos 9 minutos 9 minutos O Hulk não chegou para ele Romercio Olha o zagueirão Romercio Que golaço Gol Gol Laço De Romercio Do Remo Trondoniza É o Hulk para a bola Hulk vai para a bola Gol Gol Do Galo O nome dele é Givanildo Mas quando ele veste o mando alvinegro Sobre o Vasco Nátio dentro da tabela Olha o Hulk Olha o Hulk Deu uma acabadinha A bola é para o Dodô Chegou Tocou para o meio Gol Dedicatória Zarate Apareceu o Dodô Atrás da linha da bola Raspou no travessão Não deu para o Danilo Fernandes Na troca de passes O Galo sai na frente O Atlético foi há mais de um mês No dia 27 de junho Olha o Hulk Adiantou Agora bateu de pé direito Gol É Atlético Finalizou Agora não hesitou Olha o Gilberto Era o Gilberto Quem voltava De cabeça O rebote é do Bahia Rossi Vai arriscar Pé direito Falhou Falhou Everson Falhou Everson Olha o Ross Domina Sem cair Bate no gol Joga o problema Aparece Mugni O cruzamento Gol Conseguiu cortar O Bahia Faz 2 a 0 No final do primeiro tempo E ele lança a mão Das peças que ele tem O Dylan tem entrado muito bem O Nátio é o O maestro O Atlético Com o Dylan Pelo lado direito Mais um levantamento Na segunda Trava Olha o Vargas Gol Não saiu do chão Dylan colocou Ele só escorou No contrapé Do Matheus Teixeira Pula foi lá No cantinho Margas O cruzamento Lucas Claro Toca de cabeça Nátio bateu Entrou ou não entrou Fica a dúvida E o Atlético Nátio Fernandes O cruzamento Chega na segunda trave Nátio bate Pênalti para o Fluminense Fred correu Fred bateu Gol Deslocando Everson Everson no canto direito Bola no canto esquerdo O Fluminense empata Na experiência Na calma Passa pelo André Hulk Olha o Nátio pedindo Bola para o Nátio Na entrada da grande área da evolução É para o Hulk Dominou Cara Bateu Gol Toca por baixo De Marcos Felipe O Galo está na frente De novo Com ele Com o Hulk O incrível Alô PBC Gol de Hulk Pênalti para o Atlético Partiu Hulk Lá vem Hulk Bateu Para você curtir No Espor TV Hulk É o primeiro do Galo Um para o Atlético Zero para o É importante Mas aquele que termina É mais importante ainda Porque tem que dar mais Tem que dar mais Só assim a gente vai chegar Estamos dentro de casa É no cocó dos caras Tem o primeiro minuto Então atenção No que os caras podem Nos oferecer Que é o contra-ataque Eles querem A gente não vai dar contra-ataque Se precisar Mata a jogada lá na frente Não deixa Evoluir a jogada dos caras Assim a gente vai passar bem Que Deus vençoe todo mundo Vamos fazer o grande jogo É desde o primeiro minuto Mostrar quem quer passar Para a final Nós temos que mostrar E provar e ter de campo Vamos lá Um, dois, três Rafa, Rafa, Rafa Lá vai o Hulk Na bola de pé canhoto A bola explode Na parede do Fortaleza Arana arriscou de fora Gol A bola balançando a rede Um para o Galo Zero para o Tricolor Primeira trave Rever tenta escapar da marcação Está por lá também O Júnior Alonso desviu De cabeça no gol Rever Gol Tarde A torcida do Galo Está comemorando mais uma vez Dois para o Atlético Time É quem tenta desmoronar Montar a marcação Hulk Dominou Tocou para o Keno Olha o drible do Keno Passou pelo Tite Tocou na frente Com o Zaratio Em condição de finalizar Bateu com o pé direito Hulk Gol 3 a 0 No Mineirão Que jogada Que jogada coletiva Do time todo Para o Hulk Mandar para o Hulk Também Rever se movimenta Jair também quer bola Felipe Alves rebateu Um chute de longe Gol O Atlético já faz 4 a 0 Contra o Fortaleza 4 para o Galo Desde o início do jogo Porque eles fizeram o jogo passado Com o Atlético Vão querer fazer igual com a gente Mas a gente está preparado Pronto para o desafio A gente não veio aqui a passeio A gente veio buscar o que é nosso O nosso sonho depende do jogo de hoje E para isso a gente tem que deixar tudo ali dentro Então é E hoje tem que se concretizar aqui Seja fora de casa onde for Nós temos que buscar a vitória Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Diego Costa Lá vai o seu travante do galo Protegeu a bola Passou pelo goleiro Tocou para o gol 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 E aí o Diego Costa Como protege a bola Ninguém chega Ele passa pelo goleiro Com a frieza Com a frieza Dos grandes atacantes Manda para o gol O Borreiro, né Dylan Borreiro É, já apitou Já autorizou Hulk, Hulk Vai para a paradinha Correu, bateu Gol Imparável Implacável Hulk Não tem só força Tem categoria também Para matar Que precisava Para fazer os gols Romarinho Bateu de fora da área Bola desse Gol O Everson já viu Que ia lá dentro Bateu na canela Do Igor Rabelo Tirou totalmente de ação Dini Autorizado Hulk Com fé no pé Cobrança perfeita O Santos escolheu O canto certo Mas não deu Vargas Aí vem o chileno Vargas devolveu No Zaratio Aí Keno Chuta bem demais De fora da área O Keno Limpou Clareou Pé direito Laço do Atlético Mineiro Saída mais uma vez Errada O Hulk ganhou Limpou O Thiago Heleno Bateu O goleiro soltou Olha o gol Gol Empurrar para o fundo Da rede Tiago Heleno Uma tarde e noite Aposta de bola Tocou no Nátio Devolveu No Hulk Cruzamento Tentou Vargas Emenda para o fundo Da rede Timancinho Para vencer O Santos Eduardo Eduardo Vargas O artilheiro Da Copa do Brasil Olha o grito da torcida Torcedor do Galo Antecipa Em três dias O grito de campeão Está de volta Está de volta ao Brasil Meio que para se apresentar Aos 35 anos Ao torcedor brasileiro E jogando no mais alto nível A bola do jogo Contra mão Atenção O Zaratio Partiu Pediu Vargas Deu para ele Mas do outro lado Que no gol Do galo Tiago Aqui embaixo Tome na toca Ninguém Fica com ela A Zaratio atravessa Que gol Com mais alguns dedos Na taça Da Copa do Brasil Uma comemoração Com raiva De um time Que está Sobra Agora pelo chão Vai dar a saída Nátil Esse tem um passo Cumprido Bora no Savarino Esse tem velocidade E dá o passe Para o Hulk Cavadinho É golaço Palmas de pé Para você Palmas de pé Para você Gol Do craque Do campeão Do Hulk Do galo Um craque Joga no Brasil Investe a camisa Do galo 36 gols E ninguém tem mais Na temporada O Brasil Está chegando a hora Olha o gol Olha o gol Do furacão Gol Gol Do Jaderson Para trás Jaderson diminui Dois Para o galo Para o outro ângulo Cruzamento do Abner A bola parecia controlada Pelo vigor rabeiro Ele tentou ali O galo É bi Campeão Da Copa do Brasil Ano mágico Do clube Atlético Mineiro Agora Campeão Da Copa do Brasil De 2021 Campeão Mineiro Campeão Brasileiro Campeão Da Copa Do Brasil Tríplice Coroa Para um dos Mais Importantes Minha Y Y Y Y Y